Música O que você atribui o sucesso da Bianca? Eu acho que as pessoas gostam dela porque ela é autêntica, porque ela é verdadeira, sincera. Ela não... ela faz até... ela tem planos e ideias e planeja as coisas, mas não é nada para o mal. Também, eu acho que tem isso também, que as pessoas veem que ela tem um coração bom, apesar dela ser assim tão mandona e às vezes grossa com as pessoas. A Anitta está tendo um filho justo no casamento do Tadeu e da Cor. Na hora da participação para a girafa, depois eu não tenho que te dar a ordem. Manda, Felipe! E por que você acha que ela foge tanto do Felipe? Porque já é nítido que o Felipe tem alguma coisa por ela. Por que ela foge disso? Eu acho que a Bianca tem medo. Ela se diz muito experiente, mas na minha opinião ela não é tão experiente assim, porque senão ela já teria deixado ele dar um beijo nela, né? Eu acho que ela tem medo, assim, ela é insegura em relação a isso. Ih, você é muito brava com os homens, hein? Olha, minha filha, se você continuar assim vai ficar sem ninguém. Antes só do que mal acompanhada, né? Eu estou achando que essa aí foi para você, Felipe. Mas melhor que é uma ingrata mesmo. Só me tratar bem quando quer alguma coisa. O fato dele ser pobre, e ela fala que ela detesta a pobreza, influencia nessa fuga dela? Talvez. Talvez ela esteja ainda com mais medo ainda de estar gostando de alguém que ela diz que nunca iria gostar, né? De uma pessoa, de um menino pobre. Ela diz que vai casar com um milionário e tudo. Então ela está se traindo aí, né? É uma coisa do destino. Diz, Bianca. Eu sou tão importante assim para você. Felipe, eu disse assim... Posso levar um pacotinho de biscoito aí para casa, hein? Desconto de mim amanhã. Você acha que ele vai acabar desistindo dela? Não sei, acho que não. Ele gosta muito dela. E mesmo ela dando essas esforas nele, eu acho que ele sabe que no fundo ela também gosta dele. E aí